Olá pessoal, vai começar mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem vindos Quem ainda não se inscreveu aqui no canal, por favor se inscreve, deixa like e comenta aqui no vídeo com críticas e sugestões de conteúdos Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um vlog Vou mostrar pra vocês como vai ser o meu dia Então pessoal, eu levantei há pouco tempo e vou mostrar pra vocês como vai ser o meu dia Primeiro eu vou fazer uns trabalhos domésticos e depois eu vou dar um trato nas minhas unhas que estão a pedir socorro Eu raramente pinto as unhas e agora que eu decidi pintar, já estou há mais de uma semana assim, tenho que tirar e colocar outro E depois eu vou pro bairro do Benfica, porque acho que eu já mencionei aqui em alguns vídeos Que o meu pai, ele trabalha na África do Sul Então de vez em quando ele manda alguns alimentos através de uma empresa que tem aqui, a Cauena Então ele sempre coloca no meu nome e eu é que tenho que ir lá com o meu bilhete de identidade para poder levantar Então eu vou mostrar pra vocês como é que é lá o processo de levantamento dos alimentos e tudo E depois eu vou pra faculdade Então acompanhem o vídeo, espero que vocês gostem Então pessoal, porque lá no meu trabalho eu não posso colocar verniz Esmalte, né? Nós aqui chamamos verniz Não posso pintar vernizes assim com cores beirantes Tenho que pintar assim sempre nude, tons assim clarinhos Então eu vou tirar um e vou pintar este aqui Esqueci a acetona Eu não sei a acetona Então pessoal Enquanto eu faço as unhas Vou falar para vocês um pouco Sobre Essa empresa que eu falei Que eu vou lá daqui a pouco Levantar Os produtos alimentares Que o meu pai mandou Como é que funciona isso? Geralmente as pessoas que usam os serviços Dessa empresa são mineiros E não só mineiros As pessoas que saíram daqui a muito tempo Foram fazer a vida na África do Sul Tem muita gente que saiu daqui Depois da independência Foi fazer a vida na África do Sul Porque Imaginem vocês Depois da independência Moçambique nesse caso Depois da independência Vem a guerra dos 16 anos Então Vocês tem noção que a guerra Traz muitos danos E um deles É a pobreza Então um país pobre Como Moçambique Naquela altura As pessoas queriam sair daqui E tentar a vida em outro lugar E a África do Sul Era em tempos Vista como Um mar de rosas Dos moçambicanos Muitos Muitos moçambicanos Vivem na África do Sul E eu não sei quando É que o meu pai Começou a trabalhar lá Mas Desde que eu me entendo Por gente O meu pai Trabalha na África do Sul Então Tem várias formas De se fazer chegar Alvo A um familiar Aqui em Maputo Para quem Mora na África do Sul E Uma delas É Esta Dessa empresa Outra forma Que As pessoas usam É Vocês Sabem Nos autocaros A gente vai lá Para a terminal E entrega Ao motorista Paga o valor Entrega o produto Ao motorista E depois Quando chegar aqui É só ligar O motorista Liga para a gente Aqui Fica com o número E depois liga E fala Olha Eu já estou aqui Vocês podem vir Levantar O produto Mas Através Dessa empresa É mais seguro Porque É uma empresa Tem nome Então Meu pai Prefiro mandar Por essa empresa Eles também Vendem É como se fosse Um supermercado Porque eles Tem o catálogo Lá Que A pessoa Escolhe os produtos Tudo E paga E depois Escolhe Onde É que vai ser Entregue Então Eu vou levantar Os produtos Alimentares Tipo Frango Óleo Refrescos São essas coisas Eu vou levantar Daqui a pouco Deixa eu me apressar Aqui Para não demorar E então pessoal Agora eu já estou pronta E vou lá Para Cauena Para levantar Esses produtos E vocês vão Me acompanhar Vocês Se tem uma coisa Que eu não faço Nesta vida É sair de casa Sem água Nunca Eu sempre Levo água Para todo lugar Eu sou Uma viciada Em água Bebo muita Muita água Muita água Então pessoal Cheguei agora Aqui E Vi que não tem Bicha Aleluia E Como é que Funcionam as coisas Eu tenho aqui Este Digamos que Au Tá bem Vou colocar Tua máscara Eu tenho aqui Esse Não sei se vocês Conseguem ver Esse recibo Não Digamos que seja Um recibo De compras Que Quando meu pai Vem aqui Ele traz Mas quando Ele liga E fala Olha Mandei coisas Tem um número Que ele dá E aqui vem Discriminado Todas as coisas Que a gente Tem que levantar Este recibo é antigo Eu vim levantar Algumas coisas E faltaram outras Por isso que eles Escreveram aqui Escreveram aqui Um FF Que é Falta Falta Então eu vou levantar Então eu vou levantar Essas coisas E tem outras coisas De um outro recibo Que eu vou levantar Então eu vou trazer O recibo Vou levar para ali Eles vão Ver todas as coisas O que tem O que não tem O que não tem Eles dão o recibo Eu volto da próxima vez E o que tem Depois eu vou ali Para o armazém Que vocês viram E eu vou levantar Ah Outra coisa Que eu tenho que fazer É levar Minha identificação Então pessoal Eu já dei lá Os meus dados E agora eu vou aqui Para o armazém Para ficar à espera Porque eles vão lá dentro Recolher os produtos E depois vão me chamar Quando eu digo Que não há fila Está bem vazio E eles têm várias coisas Material de construção Cimento ali Depois lá dentro Tem produtos alimentares Eu vou ficar à espera E eles vão trazer os meus Sim Gente Minha escolha chegar Parifa E foi Então pessoal Eu já levantei tudo E agora eu vou para casa Para me preparar Para ir para a faculdade O que? Pode fechar Pode fechar Pessoal A cadeia Está aqui Próxima A minha casa É esta aqui Só podemos ir do lado De fora Então pessoal Então pessoal Vocês viram que eu não demorei nada lá Cheguei em casa Deu tempo de comer Descansar um pouco E agora tomei um banho Já troquei de roupa E agora vou para a faculdade Que está quase na hora Então pessoal Acabei de chegar 10 minutos Estou vendo meu professor Aí para a sala Eu também tenho que curar Chegar antes dele Você me chegou atrasada Então pessoal As aulas terminaram E eu vou curar para casa Porque estou com muita fome São 14 horas de agora E agora não tem tráfego Então pessoal Eu já cheguei em casa E vou almoçar agora O almoço é carne de vaca Com amendoim Vocês estão a ver Essas bordas aqui Eu deixei por um tempo E não controlei E ficou muito tempo lá Então ficou assim Já estava a fritar nos lados Então vou comer agora Que estou com muita fome Então pessoal Eu já almocei E agora vou ver TV Descansar um pouco E depois eu vou gravar Uns vídeos para o Instagram Porque eu também pretendo Criar mais conteúdos Para o Instagram E eu confesso que eu Era uma pessoa que colocava Uma foto um mês Colocava outra e tal Eu quero agora Criar uma certa consistência Na minha página do Instagram Então eu vou postando lá Conteúdos E tem um vídeo Vou gravar agora Um vídeo como este E vou colocar lá no Instagram Então se você ainda não me segue Siga aqui no Instagram E pode mandar mensagens Essas coisas todas Então pessoal Chegamos ao fim De mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado De passar o dia comigo E hoje eu pude fazer Essas todas as coisas Pude ir lá de manhã Porque hoje eu estou De folga no trabalho E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Beijo para vocês E até o próximo vídeo E aí